E aí, Rosminaria! Eu sou o Salom Assef, do canal dos Rosmineiros, e o tema do vídeo de hoje, gente, é o seguinte. Será que teremos de comemoração dos 40 anos da Xirra no que vem? Bora conversar sobre isso? Bem, gente, escolhemos esse tema para conversar com vocês, primeiro porque vocês sabem que eu sou muito fã de Xirra, né? E a gente está aguardando ansiosamente para ver o que vai acontecer ano que vem em relação aos 40 anos da personagem. A gente já teve as comemorações dos 40 anos do Rinem e agora vamos ter da Xirra. E a gente traz esse vídeo, esse tema, para a gente debater aqui o que será que vão fazer e o que a gente queria que fizesse, né, Breno? É isso aí, Salom. Tem muita coisa para a gente discutir, comentar, pedir opinião do pessoal que está em casa nos assistindo. Eu acho que a expectativa está muito grande para esse aniversário, para essa comemoração, e hoje a gente vai falar sobre isso, né? Gente, são 40 anos de sucesso, assim como o Rinem, né? A Xirra veio acompanhando o Rinem nesse sucesso. Então, todo mundo que gosta de Masters of the Universe gosta de Xirra também. E o sonho de todo mundo, eu acho, que é ver esses dois juntos novamente. Até então, a gente só tem ele, ele juntos na série da Xirra, né, gente? No filme aí de Natal, no filme de apresentação da personagem. E eu trouxe essas figuras aqui para a gente ilustrar o vídeo de hoje. Gente, eu vou iniciar dando a minha opinião e o que eu queria que acontecesse ano que vem sobre comemoração aos 40 anos. Que é o quê, gente? É a introdução da coleção da Xirra na linha Origins. Ou até mesmo na linha Cartoon Collection. O que vocês acham disso, né, gente? A gente está esperando que isso aconteça há muito tempo. Afinal de contas, foi só a Xirra que saiu na linha Origins. Está aqui a figura dela, né? E não tivemos mais nenhuma figura. Então, eu gostaria muito que isso acontecesse. Junto com o relançamento do Castelo de Cristal. Todos os veículos. Enfim, gente, isso é um sonho antigo meu. Até porque eu sempre quis ter essa coleção. E na época eu não pude ter, né? A gente já está vendo a coleção da Xirra sendo lançada na linha Master Vest. A coleção já está muito bonita, né? Está inspirada, inclusive, no desenho da Xirra, tá, gente? E a gente tem aqui, olha, eu trouxe para ilustrar também a Xirra Master Vest. Mas quero saber, para iniciar, do Brendo. Brendo, o que tu acha de introduzirem essa coleção da Xirra na linha Origins ou Cartoon Collection? Solon, eu acho que, assim, ela já foi introduzida na linha Origins, né? Eu acho muito legal com a Xirra. A gente está vendo aí na tua frente. Eu acho muito legal ela estar na linha Master Vest. E eu acho que, como eu não gosto muito da linha Cartoon, eu acho que é uma linha que, só se eu fosse me desfazer da linha Origins, ficaria com ela, eu estou satisfeito com que já tem. Agora, eu gostaria realmente que, para essa comemoração, saísse uma série nova da Xirra, né? Fosse relançado o Castelo de Cristal. Eu acho que isso aí é um castelo que a gente está esperando há muito tempo. E, assim, Solon, tem muita coisa para ser lançada ainda dela. Eu acho que a gente espera muito. Eu gostaria que saísse já na CCXP desse ano, para que a gente pudesse comemorar antecipadamente aí esse aniversário. Então, tem muita coisa que a gente está esperando, né? Espero que a Mattel não nos decepcione. E aí, você que está em casa, o que você acha, né? Essa comemoração vai ser a altura da Xirra ou não? Gente, eu fiquei um pouco confuso com o comentário do Brendo, né? Já que ele ficou em dúvida se ele quer ver a linha da Xirra saindo Origins, Cartoon, enfim, gente. Mas, para sair o Castelo de Cristal que ele citou, a gente precisa ter a Xirra na linha Origins, né, gente? Então, assim, eu trago aqui a versão vintage da Xirra, né? Para a gente realmente falar sobre isso. Olha só, o Ventania. A gente está precisando de um Ventania na coleção bonito, que não seja a versão clássica, já que é tão difícil e cara de conseguir, né? Então, a gente já viu um spoiler da Xirra com Ventania na embalagem do Collector, né? Da nave coletora do esqueleto da linha Cartoon Collect. Então, achando que isso deve acontecer em breve, né? Então, eu estou muito ansioso. O Breno falou sobre uma série nova, gente. E, assim, a gente teve a série da Netflix, que tem cinco temporadas, foi um sucesso. Mas a gente quer uma série no estilo Revelation, Revolution. O que vocês acham? Eu acho que poderiam introduzir o universo da Xirra na série, né? Se eles conseguissem fazer uma parceria aí com a DreamWorks, que hoje detém os direitos de imagem da Xirra. Seria legal, né, Breno? Com certeza, Solon. Agora, quem ficou confuso foi eu. Porque tu falou, ah, a gente precisaria de uma Xirra Origins. E essa aí é o quê, Solon? Não, não estou falando da Xirra em si, estou falando da linha toda, né? Ah, tu queria a linha toda, né? Tu queria a linha toda na linha Origins, né? Exatamente. É porque a gente só teve a Xirra, entendeu? Sim, sim, que é a personagem principal. Eu espero realmente que outros personagens sejam lançados da linha da Xirra, né? E eu já ficaria satisfeito só da Origins, porque eu acho que essa aí é a linha que realmente veio aí agarrar o coração de todo mundo, alegrar muita gente, novas articulações, né? A pintura está muito bonita. É uma linha que me cativa. Ia ficar bonito, né, gente? Porque a estrutura do corpo feminino da linha Origins e Cartoon também é a mesma. Então, basta mudar a rede, os acessórios, a roupa. Na Master Vest, a gente teve aí os personagens Xirra, Rordak, Sombria, Felina. Então, já tem uma coleção entre seis e sete personagens que já saíram do desenho da Xirra na linha Master Vest. O que é animador, o que é muito bacana. A gente quer ver muito mais, né, gente? Eu acho que aqui na coleção só faltam Grizzly e o Leach, que foram os últimos que saíram nessa linha, graças a Deus. Mas, gente, eu preciso ter essa linha aqui nessa escala, né, da coleção da Xirra. Na infância, gente, eu não pude ter essa coleção, porque tinha aquela questão, né, de preconceito. Ah, é brinquedo de menina. Então, você não pode ter, já que elas têm cabelo de boneca, né? Quer dizer, eu poderia ter a Tila, eu pude ter a Maligna, mas quando vinha com o cabelo de boneca, o negócio pegava. E, realmente, os pais não deixavam. Eu fiquei com essa dó, sabe? Essa vontade, essa gana de ter essa coleção. Infelizmente, hoje é bem difícil conseguir a versão vintage, né, de uma qualidade boa. Por exemplo, eu tenho a Xirra aqui, mas ela está praticamente sem nenhum acessório, sem nada de roupa. Tenho ventania aqui também, que eu amo, inclusive, mas está sem acessório, né? Então, só assim mesmo. Mas, gente, seria muito legal também que tivéssemos uma série, como foi prometido na Amazon, né? Vocês lembram disso, gente? Para quem acompanha o Jornal Motu, sabe que a gente comentou sobre isso, porque saiu informação de que a Amazon estava produzindo uma série live action da Xirra. Mas, depois dessa informação, a gente não teve mais nada, galera. Mais nada, nada, nada. E a gente ficou com gostinho. Talvez, quem sabe, eles não seguraram as informações para poder soltar no ano que vem ou para poder lançar já no ano que vem. O que você acha disso, Brando? Eu acho que é uma possibilidade, né? E seria uma feliz surpresa para a gente, uma grata surpresa, ser lançada uma série aí da Xirra, né? E eu acho que a gente tem que aproveitar também esse resto que ainda falta para chegar esse aniversário e rever todos os episódios com a Xirra, rever a série da Netflix, que é muito bacana. Quem não deu oportunidade para essa série, não sabe o que perdeu, né? Vá lá e tente assistir, porque, apesar de não ser os mesmos traços no desenho, é uma série muito interessante e, principalmente, para gente inteligente. Olha! Pois é, gente. Sobre essa série live action da Amazon, a gente não soube mais de nada. Então, será que eles estão guardando essa informação, né? Vocês sabem que a CCXP está chegando aí. E a gente está bem interessado em ver o que vão lançar. E será que teremos novidades de Xirra? Porque eles soltam as novidades na CCXP, né, gente? Para o próximo ano. Então, geralmente, é assim que acontece. Então, gente, eu ando muito nervoso. É uma personagem que eu sou muito fã, né? É uma personagem feminina que eu mais amo aí, da cultura pop. E eu tenho certeza que vocês estão ansiosos também, que vocês gostam da personagem, do universo dela. Afinal de contas, as histórias da Xirra sempre foram mais, como eu posso dizer, atuais, mais sérias, mais conceituais, né? Então, se você comparar os desenhos da Xirra com o Rimei, né? As histórias dos desenhos da Xirra são muito melhores em relação ao roteiro, né? Em relação à dinâmica. Eu acho isso. Tu acha isso, Breno? Eu acho, Solon. Eu acho que é uma série realmente de faz pensar mais, né? É uma série, eu diria até que um pouco mais adulta para a faixa etária, né? Você precisa realmente, como eu falei para vocês, ter um pouquinho mais de inteligência para pegar certas sacadas de algumas coisas. E já do Rimei mais boba, né? Mais infantil. Tanto é que ele nunca pega o esqueleto de verdade, né? Sempre deixando... Achei estranho, Breno. Deixando, perdoando, né? Deixando de lado. Ah, não. Não vamos pagar com a mesma moeda, né? A Xirra, não. Vai fazer graça com ela para te ver só uma coisa. Eu lembro de um dos episódios, né? Da Xirra, do desenho clássico. Num diálogo entre ela e o Rordak. Ela diz assim... Abre aspas. Mentira, gente. Eu não sei exatamente, né? Eu não lembro. Mas ela fala para o Rordak. Rordak, por que você não vem brigar com alguém à sua altura? Ou será que você está com medo de mim? Então, assim, esses afrontes da Xirra, né? Apesar dela ser delicada, dela ser amorosa. Mas ela não deixava barato. Então, é algo que eu gosto muito. Eu não gosto de mocinha, mocinha, sabe? Frágil. Talvez por isso eu gosto muito da Tila, da Xirra. Os personagens de Motu têm essa essência mais guerreira, né? Mais afrontosa. Isso eu gosto muito, Breno. Gosta disso? Qual do personagem da Xirra tu mais gosta, Breno? O mais te agrada? Tu lembra agora? Tirando a Xirra. Ah, é... Depois dela é a mais bonita de todas. Quem? Madame Rizzo. Gosto da Madame Rizzo. Eu amo a Madame Rizzo e o Vassourito. Gente, eu gosto muito da Sombria, tá? A Sombria, para mim, é enigmática. É fantástica. Adoro a história da Sombria. Tudo que acompanha com ela, a imagem dela. Eu acho muito legal. Mas, galera, vão comentando o que vocês gostariam que acontecesse ano que vem para essa comemoração de 40 anos, tá? Vão pondo aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E também quero saber se vocês gostam e são fãs da Xirra, assim como de Himay. Para a gente ter um parâmetro aqui de como seria isso. Eu acho que a coleção da Xirra na linha Origem, gente, seria muito bem-vinda, gente. Seria muito bem-vinda. Já pensou a gente entrar aí com novas Waves, chegando na loja, aquela coleção gigante da Xirra com aquelas personagens que a gente sempre quis ter na coleção e foi difícil de ter? Afinal de contas, quero saber de vocês também, gente. Vocês puderam ter as figuras da Xirra vintage na coleção, na infância? Os pais de vocês não brecaram isso, não? Não barraram vocês porque era brinquedo de menina? Comenta aí o que a gente quer saber, porque comigo aconteceu, gente. Comigo aconteceu. Agora, Solon, eu quero te dizer uma coisa. Diga. Nessa comemoração de 40 anos da Xirra, mesmo que a Mattel não lance, né, você sabe que com o meu talento eu vou transformar Helena em ventania pra você. Agora explica pras pessoas que muita gente não sabe do que tu tá falando, Breno. Helena é um cavalo que nós temos aqui em casa. É uma marca, né, de cavalo. Isso, que vai ser transformada em ventania. Logo, logo vocês vão estar assistindo por aí o review dessa belezura, dessa obra de arte que vai ser apresentada pra vocês. Ele tá prometendo isso há um ano, né, gente? Nunca vai sair esse cavalo. Vai sair na linha Origins e a Helena não vai sair. Ou seja, é um plano B pra Mattel. Se não sair o ventania na linha Origins, você terá seu ventania, sua Helena transformada em ventania, olha. Não sei não, hein, gente. Não sei não. Mas, galera, a gente tem a série Revolution, né, na Netflix, que a gente teve aí um vislumbre da Déspara, que é a Adora, né, gente? Muita gente não sabe sobre essa história, mas sim, é a Adora antes de descobrir que é a princesa de Aeternia, que é a irmã do Himen, né, que foi enfeitiçada, que foi roubada pelo Hordak, né? Então, a história da Déspara é muito forte. Ela realmente foi uma guerreira assassina, né? Então, será que a gente vai ter essa introdução aí, essa história contada em Revolution aí da Netflix? Gente, eu tô muito ansioso pra ver isso acontecer. É uma das coisas que eu mais quero ver isso acontecer. Quero ver ela ser a Déspara. Quero ver ela ter a redenção dela. Quero ver ela receber a espada do poder, se transformar em Xirra. Ou vamos dizer que vocês não querem também. Tenho certeza que vocês querem ver isso. Tá ansioso, Breno? Muito ansioso, Solon, pra essa continuação desse desenho, que promete muito pra gente, né? E tá mexendo com a imaginação de todos nós. Gente, eu tô, assim, realmente muito ansioso, a cabeça queimando aqui, pensando o que é que podem fazer, o que será que vai acontecer, né? Eu acho que se não acontecer nada, pra mim, vai ser, assim, um balde de gelo na minha cabeça, gente, porque realmente eu tô com expectativas, sabe? Eu tô esperando que algo aconteça, né? Enquanto isso, a gente vai curtindo o que a gente já tem da Xirra na coleção, né? Vocês sabem que tem review da Xirra Master Vest, da Xirra Origens. Já mostrei aqui essas peças vintage aqui no canal também. Tem castelo de cristal aqui no canal. Então, se vocês quiserem ver um pouco mais de Xirra, corram aqui no canal dos Roos Mineiros, que tem conteúdo, não tem, Breno? Com certeza. Tem muita coisa pra vocês assistirem, principalmente pra compartilharem a opinião de vocês aqui conosco, né, Solon? Gente, não esqueçam de compartilhar com a gente a opinião de vocês sobre tudo isso que a gente conversou. É um videozinho rápido, mas pra acender essa ansiedade, essa alegria, né? Dos 40 anos da Xirra, tá? O Breno quer falar mais alguma coisa? Só dizer pra vocês, preparem os vidros de Rivotril, porque tem muita coisa pra chegar e a ansiedade vai ficar cada vez maior. Gente, se você chegou até aqui, gostou do nosso vídeo, ainda não tá inscrito, por favor, te inscreve. Comenta o que tá achando do nosso conteúdo também, deixa teu like pra fortalecer o nosso trabalho e compartilha com os teus amigos que são fãs da Xirra, de Motu, que eu tenho certeza que eles vão entrar aqui nesse bate-papo e eles vão curtir bastante. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, e o que, Breno? Um forte abraço e... Tchau, tchau.